A diretora e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Unidade de Pato Branco, reuniram-se com a imprensa para anunciar um novo curso de licenciatura em letras, português e inglês. Segundo os mesmos, o curso era um desejo do corpo docente desde a sua extinção em 1993. Para a diretora da unidade, o curso vem reforçar a função da universidade e atender a demanda da região. Na realidade, a gente tem esse papel dentro da própria lei de transformação em universidade tecnológica. Uma das primeiras finalidades da UTF-PR é ofertar cursos relacionados à tecnologia e a segunda função, o segundo objetivo é ofertar cursos de licenciatura. A gente tem um foco mais direcionado, vamos dizer, química, física, matemática seria para ser ofertado, mas também cabe a licenciatura em línguas, português e inglês no caso. E a gente sabe de uma demanda regional, também sabe-se da necessidade de professores. E é anseio da universidade, uma vez que a gente já tem comprovado a eficiência da metodologia de ensino aqui dentro pelos resultados do Enem, que há três anos a universidade tecnológica vem se consolidando como a melhor escola ou tem os melhores resultados dos nossos alunos, parte disso é fruto do próprio exercício das professoras, dos professores dentro do curso do ensino médio. São esses mesmos professores que vão ofertar o curso de licenciatura em letras. Esse curso, assim, poderá formar profissionais com essa nova filosofia de ensino que poderão contribuir para uma maior quantidade de alunos, uma maior quantidade a ser atingida da comunidade em geral. Então a gente considera de extrema importância a oferta desse curso. O curso em licenciatura tem como objetivo formar profissionais para atuarem como docentes na educação básica. Estamos, assim, bastante empolgados, né, com essa... Finalmente conseguimos a aprovação do Conselho Universitário e em agosto, nas turmas de agosto, no vestibular de julho, já teremos o primeiro vestibular. Havia, então, um estudo da necessidade do curso? Sim, havia. Nós já viemos trabalhando no curso há três anos, né, há algum tempo. Então, quando estávamos com quase tudo pronto, Curitiba também abraçou a ideia. Então nós ficamos esse último semestre trabalhando para que o curso daqui de Curitiba saia, né, nos mesmos moldes, saia igualzinho, né. Então serão ofertados 44 vagas? 44 vagas por semestre. Então agora, a partir de julho, já teremos 44 novos acadêmicos aqui para o curso de letras. E aberto a toda a população? Aberto a toda a população. A todos os formados no ensino médio, mesmo as crianças que já tenham eventualmente alguma outra graduação, estão sendo esperados aqui. E esperamos, inclusive, que a comunidade nos dê um retorno, não é? O curso foi pedido pela comunidade, é uma expectativa da comunidade. Então agora a gente quer ver se a comunidade realmente nos dá esse retorno. Como é a metodologia, a expectativa do trabalho aí para formar esses novos profissionais? Nós queremos trabalhar com pesquisa sobre a linguagem, queremos trabalhar com a metodologia diferenciada, em que a gente realmente mergulhe nos textos. Então as pessoas que gostam de ler e que gostam de pesquisar sobre a linguagem, são muito bem-vindas aqui. A metodologia a gente vai construir ao longo do curso, porque ela não será uma metodologia imposta. Os alunos que vêm, os acadêmicos que vêm, também têm muito a contribuir. E aí a gente vai pensar as formas como é melhor ensinar uma língua nova, como é melhor ensinar a nossa língua pátria, a nossa língua mãe, para que os alunos realmente cheguem ao final de 11 anos de estudo após o ensino médio, realmente sabendo dominar a leitura, realmente sabendo escrever.